Olá, o importante tema é o câncer de ovário recidivado platino-sensível. E esse é o tema de um artigo muito importante, publicado esse ano no Lancet Ocology, onde o primeiro autor se chama Fisterer. Com um breve resumo, nós sabemos que a doença que tem uma recidiva depois de seis meses é considerada doença potencialmente platino-sensível, e que o tratamento baseado em platina é o tratamento recomendado. Estudos randomizados e meta-análise mostraram que combinação baseada em platina é melhor em termos de sobrevida global do que platina monogente. Um estudo publicado no JCO em 2010, randomizado, onde o primeiro autor se chama Pujal Lohan, comparou a combinação de carboplatina com doxorubicina liposomal peguilada versus carboplatina e paclitaxel, que até então era o esquema de retratamento padrão na época. Esse estudo, chamado Calypso, mostrou que além da melhor tolerabilidade da combinação carboplatina e doxorubicina liposomal peguilada, em termos de menos alopecia e neuropatia, houve uma melhor sobrevida livre de progressão desse regime. Outros regimes também foram desenvolvidos nesse espaço, como carboplatina paclitaxel e bavacizumab e carboplatina gencitabine bavacizumab, que foi o estudo Oceans, onde a primeira autora foi uma autora do memório, chamado Keroggenin. Nesse novo estudo, publicado no Lancet Oncology, 682 mulheres com câncer de ovário epitelial, na sua maioria seroso papilífero ou endometrioide, platino sensível, foram randomizadas entre dois braços. O braço considerado o braço controle do estudo, de carboplatina ao C de 4, gencitabina 1.000 mg por m² D1 e D8 a cada três semanas, e também bavacizumab, 15 mg por quilo a cada três semanas, versus o braço experimental do estudo, que consistia de carboplatina ao C de 5, doxorroficina lipossomal peguilada, 30 mg por m², ambos a cada quatro semanas, e bavacizumab, 15 mg por quilo, a cada três semanas. Ambos os braços recebiam seis ciclos de tratamento. O bavacizumab poderia ser continuado após a quimioterapia ser findada. Nesse estudo, o braço experimental de carboplatina, doxorroficina lipossomal peguilada e bavacizumab, mostrou uma melhora na sobrevida livre de progressão, com uma redução do risco de morte ou progressão de 19%, e um aumento na mediana de quase dois meses. Isso às custas de uma tolerabilidade bastante aceitável, como também foi do braço controle de carboplatina, gensitabina e bavacizumab. Baseado nesse estudo, a gente pode considerar hoje, particularmente nas pacientes sem mutação de BRCA1 ou BRCA2, carboplatina, doxorroficina lipossomal peguilada e bavacizumab, como novo padrão OR. Por outro lado, para pacientes que têm a mutação do BRCA1 ou BRCA2, e que não foram expostas anteriormente ao inibidor da PARP de manutenção pós primeira linha, eu diria que carboplatina e doxorroficina lipossomal peguilada representam a opção melhor, seguido depois, se resposta, de um inibidor da PARP, o mais usado no nosso meio, OLAPARIP. Muito obrigado. 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 Obrigado.